Boa noite, tia Margarida, essa música é pro tio Antônio, essa música a senhora pediu meu velho, meu querido, meu velho, meu amigo, Roberto Carlos, essa música é pro tio Antônio, pede pra ele olhar, essa música me deu muita vontade de um dia cantar pro meu pai, mas eu não tive oportunidade. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo, já correram tantos, na vida meu querido, meu velho, meu amigo, sua vida cheia, de histórias e rugas marcadas, pelo tempo as lembranças de antigas vitórias, com lágrimas choradas, ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais, mais do que digo, me encalando fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo, seu passado vive, presente nas experiências, contida nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, da vida seu sorriso fraco, me acalma e seus conselhos certos, me ensina, já acompanhando tanto, contigo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já te falei de tudo, tudo, diante do que sinto, olhando seus cabelos, tão bonito, vejo tuas mãos e lhe digo, meu querido, meu querido, meu velho, meu amigo, olhando seus cabelos, tão bonito, beijo, beijo tuas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, Essa aqui é do Tio Antônio, Então, essa música é pra Tia Margarida e do Tio Antônio, essa música, é meu querido, meu velho, Então, pessoal, curte aí, galera, eu peguei aqui de supetão aqui, eu tava até esquecido, eu tive que ler ela e de repente até me atrapalhei um pouquinho na letra, mas... Tá aí Tia Margarida e das duas músicas que a senhora pediu, Bartô Galeno, e tem essa também, mas essa eu não sei se eu lembro ela, vou ver se eu lembro ela.